A gente já vem estudando há um bom tempo a respeito da mecânica quântica. E um dos pontos principais é o verdadeiro entendimento da mecânica quântica. Por mais que a gente escuta, por mais que a gente escuta, que a gente leia, estude, até que a gente veja alguns eventos práticos, ainda fica muito difícil entender isso. Tá? Entenda a mecânica quântica barra o contato com o Criador, com o Deus, com o Todo. Independente do nome que você for dar, entenda como isso, né? E uma coisa que você, uma coisa que quando mais você vai estudando, e que falta isso na gente, essa compreensão, é que a cada vez mais, tanto a sociedade, as pessoas em geral, quanto principalmente nós mesmos, não só a sociedade, mas principalmente nós mesmos, colocamos sobre nós um fardo muito grande. E um peso que na verdade não existe, é um peso que é virtual. Então, por exemplo, vamos supor que... Vamos supor que... Vamos dar um exemplo aqui meio esdrúxulo, ainda mais pra poder explicar bem o que eu quero passar. Vamos supor que você tenha recebido um telefonema, e aí falou assim, ó, eu tô com sua filha aqui, né? E eu quero pedir de resgate 10 mil reais pela sua filha. E é tudo mentira. Bom, na mesma hora você começa a passar mal, começa a ficar preocupado, e você começa a procurar uma maneira de tentar resolver aquela situação. Só que tudo aquilo é mentira. Sua filha tá lá no colégio, não tem nada daquilo acontecendo, tudo aquilo é virtual. Apesar desse exemplo ser bem esdrúxulo, o que acontece na grande maioria do nosso dia, das nossas 24 horas, se não, quase que 100%, acaba acontecendo isso. Muito do que passa na nossa cabeça, muitos dos pensamentos que vêm na nossa cabeça, não vão se concretizar. Ou às vezes nem tem a possibilidade de se concretizar. E tudo aquilo tá na sua cabeça. E isso interfere principalmente numa coisa que é o perdão. E aí eu já vou começar a entrar num tema propriamente dito. Uma das coisas que atrapalha a gente executar aquilo que a gente quer, e até criar o que a gente quer, seja uma prosperidade, seja um relacionamento, um lado profissional, seja qual área que a gente for. Se você não tá satisfeito com o que tá ocorrendo na sua vida, se você gostaria de estar em outro patamar, ou dependendo em outro local, é porque tem algo de errado. E esse algo de errado, tá intrinsecamente ligado com o nosso pensamento. E você vai ver que na grande maioria das vezes, tem a ver com o perdão. Às vezes é o auto-perdão, perdão em si mesmo, às vezes é perdoar outras pessoas. Falta perdoar outras pessoas. Só que, pensa bem, imagine que você, imagine que você, você tem uma, um certo tipo de mau relacionamento com seus pais, por exemplo, tá? E aí vocês vão começar a entender o que eu quero explicar. Seja com a sua mãe, com o seu pai, né? Ou de repente, né, na irmã, ou algo do tipo, né? Um atrito familiar. O que acontece muitas vezes, é que a gente faz um raciocínio baseado na nossa lógica, e tudo que a gente viveu, e tudo que a gente viu, só que esse raciocínio que a gente faz, ele não se coaduna com a verdade, né? Então, por exemplo, se uma mãe, de repente, chega para o filho, né? E isso a gente está falando de duas pessoas, teoricamente, adultas, tá? Não estou falando de filho de 10 anos, estou falando uma mãe de 50 e uma filha de 30, isso que eu estou falando, né? Ou um pai, um filho, enfim, é só um exemplo aqui. Ou entre irmãos, enfim. E, e às vezes, a mãe age de uma determinada forma, porque na cabeça dela, ela vai pensar assim, não, eu vou agir assim, porque seria melhor para ela que ela tomasse essa determinada atitude. Então, ela vai agindo na, tudo que ela aprendeu, com o melhor recurso que ela aprendeu, para ter a ação que ela quer. E, por conseguinte, né? A filha vai interpretar aquilo de uma outra maneira totalmente diferente. De repente, que a mãe é ruim, né? Ou o pai é ruim, enfim. E, só que, o que está tendo é uma falta de comunicação entre as pessoas. E aquilo vai se acumulando, né? O pai vai pensando outras coisas na cabeça dele, e o filho vai pensando outras coisas na cabeça dele, e fica, e isso vai pela ad infinito. Só que aí o que acontece? Nem o pai se comunica, nem o filho se comunica um com o outro, não há uma comunicação mútua, né? E, e o agir um com o outro, né? Porque eu sou obrigado a lidar, porque a família, né? Começa a agir de uma forma, de uma forma talvez, destemperada, com um desdenho, né? Com um olhar já diferenciado, um bloqueio, tanto do filho, e tanto do, 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 do pai. E isso se perpetua. E isso impede, muitas vezes, de você fazer o auto-perdão. E você, perdoar a si mesmo, e também perdoar os seus pais. E, ou perdoar qualquer coisa, né? Perdoar, de repente, alguma pessoa que agiu de uma forma errada com a gente, né? E isso são os pesos pesados que, 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 que interferem na gente. E muitas das vezes, isso vira fantasia na nossa cabeça. Né? É, eu queria, quero dar um, dar um exemplo, pra poder explicar, bem essa, essa situação. Imagine o seguinte, né? Imagine que você, imagine que você, você vai fazer, vai pescar, né? E você sempre vai no mesmo lugar, e lança a sua rede ali. E aí, toda vez que você lança a sua, a sua, a sua rede ali, naquele mesmo local, naquele mesmo horário, nunca vem peixe na sua rede. Aí você afirma assim, é, nesse lugar que não tem peixe. Só que, a 50 metros, depois dali, tem sempre uma outra pessoa, que vai em outro horário diferente, e vem com a rede cheia de peixe. Estão no mesmo, estão no mesmo, estão no mesmo local, né? É, só tem uma pequena distância entre o horário, uma pequena diferença. Um tem uma visão X, e o outro tem uma visão Y, tá? Se há de conviver comigo, que se essas duas pessoas se encontrarem, conversar, e foram entrar, ó, aquele, aquele, aquele mar ali, aquele mar ali, não tem, não tem peixe não. Como não tem peixe? Eu vou todo dia, não está o horário ali, e é cheio de peixe. Está tendo, o quê? Uma dissonância, né? Porque cada um, está tendo uma visão, é, daquela situação diferenciada, baseada no momento. Lembra da, da mecânica quântica, quando a gente, quando a gente aprende sobre posicionamento e partícula? É muito difícil você ter, é, o posicionamento e direcionamento ao mesmo tempo. Não sei se vocês lembram disso na mecânica quântica, é difícil você ter isso, do posicionamento. Então, isso acontece na prática também. Aí, aí, fica, fica o, o, o filho pensando assim, ah, porque, porque o, o pai sempre age assim, não sei o quê, e fica criando, coisas na cabeça, que só existem na cabeça da pessoa. Só existe na cabeça da pessoa. Aí a pessoa se defende, porque acha que a outra pessoa, está o tempo todo tentando atacar, o tempo todo, olha, fez isso porque ele está pensando fazer isso. Só que isso tudo está dentro da pessoa. Não está mais em nenhum lugar. Ninguém está pensando isso. Ou, às vezes, é, é, isso se estende, você chega num lugar e você sempre pensa que as pessoas te olham mal, né? Sei lá, por você ter um cabelo diferenciado, ou as pessoas te acham feia, ou as pessoas te acham covarde, ou te acham, sei lá, fraca, te acham burra. Enfim, e isso tudo é uma autocrítica que está dentro da sua cabeça. Ela não acontece de fato. É você que está criando isso na sua mente. Você viu um determinado, uma fala, uma determinada atitude, interpretou daquele jeito. Aquela interpretação não se coaduna com a verdade, com o que se quis fazer naquele momento, né? E, e você vai perpetuando isso por toda a sua vida. Só que, pessoal, existe um ponto, existe um ponto, fundamental a ser entendido. Tá? Se você for ler a Bíblia, né? For ler a passagem de Jesus Cristo, ele fala uma coisa muito importante. É, a única coisa, a única coisa que ele pediu, pra ser feito mesmo, né? Foi, a questão do amor ao próximo. Foi a única coisa que ele pediu. Quando perguntaram, assim, qual é o principal e maior mandamento, né? Ele falou, amar o seu próximo, né? Como a ti mesmo. E ele, e ele falava muito, frisava isso, que o meu fardo é leve. E, quando a gente pensa, na, na mecânica quântica, quando a gente pensa, na, na religião, e no, no, e tudo que acontece na, na sociedade, a gente vai criando uma série de regras, uma série de, de, de coisas que tem que ser feita, porque se você fizer dessa forma, tá errado. Você tem que fazer dessa forma aqui. Se você fizer aqui, tá pecando, ou se, sendo que, sendo que, é, o verdadeiro viver, né? Nesse plano aqui, de acordo com os ensinamentos, não só de Jesus Cristo, mas de outros textos aí, e até mesmo através da mecânica quântica, é simplesmente o amor. E é uma coisa simples. Não existe, é, é, não existe aquela questão, né? Daquela, daquele, daquele Deus, né? Que tem um, um porrete ali, que se você pisar fora da faixa, ele vai te dar um, vai te dar uma caixa dada na cabeça, Vai te dar uma pancada na cabeça, ó, volta pra faixa. Não existe nada disso. Ah, eu vou, eu não posso fazer isso aqui, porque isso aqui, é, 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 é errado, segundo fulano de tal que falou. Então a gente vai criando uma série de regras que não existem, né? A, 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 a coisa, ela é simples. Mas é, é, pra você poder entender essa simplicidade do que eu tô falando, que é o amor propriamente dito, você precisa vivenciar, você precisa experienciar, ter a experiência, tá? E aí, esse o trabalho aqui, esse o trabalho que eu venho abrindo lá, e venho falando no canal Tiago Linux, tá? E venho me esforçando muito, né? Argumentando, trazendo, já trouxe alguns estudos, né? Pra gente poder entender isso. E você vê que o estudo é, o amor, né? O amor do, do, do criador, né? O amor próximo é uma coisa tão simples, tá? Que se você entendesse isso, você ia viver a sua vida tranquila, sem essa, essa, essa bola de ferro que colocam na nossa, nos nossos pés, né? E nos acabam atrapalhando e afastando mais de Deus. É, entenda, entenda, pessoal, que depois que você entende essa simplicidade, né? Depois que você entende essa, essa simplicidade, você vai ver que você não vai gastar tempo mais falando mal de ninguém, não vai gastando mais tempo julgando alguém ou fazendo mal pra alguém, entenda, pessoal, que se alguém fizer, se alguém fizer alguma coisa que você não gostou, tipo, falou alguma coisa que você não gostou, eu não tô falando, pessoal, no âmbito aqui de alguém tá te agredindo fisicamente, alguém vai te assaltar, não é nesse nível que eu tô falando, que isso aí entra na questão da defesa, né? Se auto se defender, ninguém tá falando desse ponto aqui. Eu tô falando de coisas, é bom que se entenda pra eu deixar claro, eu tô falando de coisas corriqueiras, né? Coisas simples e que atrapalham e atrapalham muito, né? Então, se alguém, se alguém fez alguma coisa que você não gosta ou falou alguma coisa que você não gosta, a primeira atitude, a primeira atitude que você tende a ter é falar alguma coisa pra que você saia em cima, pra quê? Pra poder acalentar o seu ego. Esse acalentar o ego, ele só é suprimido, ele só é, você só se satisfaz se você ver que a outra pessoa saiu por baixo ou que você devolveu na mesma moeda, né? Só que isso aí é intrinsecamente, né? Inversamente proporcional ao que o criador ensinou. Entenda que quando alguma pessoa fala alguma coisa que você não gosta ou como agiu de uma forma que te ofendeu ou você ficou muito chateado, quem sai perdendo é a outra pessoa e não você. Você tem que ter a noção que as pessoas elas têm o direito pela liberdade de pensar da forma como pensa, de agir de agir da forma como agem, porque senão seria uma ditadura. Você que está pensando dessa forma, você está colocando uma ditadura consigo mesmo e uma ditadura nos outros. Se você fala e o ego é uma coisa tão forte, uma coisa que atrapalha tanto, que olha só, se uma pessoa chegar para você e uma pessoa assim, não, eu adoro carne, não, aqui em casa a gente sempre está comendo carne. Aí você chega e fala assim, ah, não, eu não sou muito chegada à carne, não. A pessoa vai até continuar a pavos, mas ela vai te olhar com uma cara, né, não, ele é diferente de mim. Olha o nível, olha o nível que a gente está. Imagine para outro nível. Olha o nível que a gente está comendo. Olha o nível que a gente está comendo.